Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo, deixa seu like nesse vídeo, tá bom gente? Que é muito importante para o crescimento do canal. Se puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês a fazer essa linda chinelo gladiadora, olha que lindo. Esse modelo, gente, aqui foi uma seguidora minha, a Jaque, que me mandou uma foto dessa gladiadora, mas eu fiz uma modificação nela porque ela era do cano grande. Isso aqui, ó, essa parte aqui ia ter em cima, quase perto do joelho. Eu falei não, vou fazer assim não. Eu fiz ela assim, ficou muito lindo. Eu vou deixar a foto para vocês verem aí na capa também, tá? E lá no meu Instagram e no Facebook para vocês irem lá ver como fica linda, tá gente? Olha que linda. Fiz aqui essa parte, ó. Aqui fica na frente também, ó. Olha só. E o calcanhar de pérolas, tá? Olha como ficou maravilhosa. Você pode estar aí fazendo a cor que você preferir, que você achar melhor. Eu usei no chinelo flat, como você tá vendo, ó, é um chinelo flat. Esse tamanho é 37 por 38, mas você pode tá fazendo do tamanho da tua preferência. É, então, gente, para fazer esse chinelo, vamos precisar dos seguintes materiais, ó. Eu usei aqui, ó, nessa, nessa parte aqui, vamos fazer uma traminha simples como esta. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar fazendo, que eu já ensino aqui no meu canal a fazer essa trama simples, cabeça de Mickey e tá costurando. E vamos aqui, eu vou ensinar para vocês a fazer esse bordado aqui, ó. Olha só, esse bordado, tá vendo, ó, aqui na trama. Você pode estar fazendo um chinelo simples só com esse bordadinho aqui, fica muito lindo. E eu vou ensinar para vocês a fazer essa parte aqui também, tá? Aqui o local de abotoar, ó, e o calcanhar. Eu vou fazer porque, olha aqui, ó, eu subi uma parte aqui do calcanhar para vocês verem. Esse calcanhar tem vários canais, tá, gente? Aqui, quase todos os canais tem ensinando a fazer calcanhar de pérolas. E para costurar, eu vou deixar o link porque eu já tenho também um vídeo aqui no canal ensinando vocês a costurar esse calcanhar, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos usar aqui, ó, pérolas de número 6, tá? Na trama simples. Vamos, ó, eu usei pérolas 6 aqui, ó, também, tá vendo? E no calcanhar também eu usei pérolas de número 6. Aqui, ó, eu usei uma pérola, tá vendo, ó, 8. Vamos precisar de pérolas 8. Pérolas de número 3, eu usei na cor branca. Pérolas de número 4, eu usei também na cor marrom. E usei pérolas branca número 8 e pérolas marrom número 8. Para abotoar aqui, ó, eu usei uma pérola 10. Aqui nesse local você pode, ó, ao invés de colocar aqui esse abotoador de pérolas, você pode estar fazendo aqui uma voltinha como esta, ó. Olha para vocês verem que aqui eu fiz duas voltinhas, ó, para prender e deu certinho, ó. Se o pé da cliente for mais magrinho, põe no último. Se for mais gordinho, você põe no primeiro aqui, ó, tá? E ou você pode estar usando fita de cetim. No lugar desse botão aqui, você faz do mesmo jeito aqui e amarre com fita de cetim. Mas eu fiz assim, ficou bem mais legal, tá? E vamos precisar também de pérolas número 4 na cor branca que eu fiz aqui, ó, para fazer essa volta, tá? Então, vamos lá. E o nalho que eu usei foi o nalho, eu usei aqui o nalho 40 para fazer essa parte aqui, eu usei o nalho 40. Nesse bordado aqui, eu usei o nalho 35, mas você pode estar usando 40 também em tudo. E no calcanhar, é, eu usei o nalho 050, tá? Para fazer o calcanhar. Vamos estar precisando de duas agulhas, uma que caiba o nalho 40 e outra que caiba o nalho 50. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. É, só lembrando, gente, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o contato dos meus fornecedores de materiais, que é a loja Maria Flor, onde você pode estar adquirindo todo o material para suas customizações de chinelo, tá? É, o site vai estar aqui embaixo, o site da loja, onde você pode clicar no link que eu vou deixar e vai ser direcionado para o site e você pode estar fazendo seu orçamento e fazendo todo o seu pedido. Me sigam também nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Para começar, vamos estar fazendo aqui essa rendinha aqui na trama, tá? É, eu tirei aí um médio de dois metros de nalho 35, coloquei na agulha. Vou pegar aqui que eu já fiz para adiantar, ó, a pecinha aqui, a traminha simples. Vou fazer da seguinte forma, bem aqui, ó, nessa parte aqui eu vou passar a minha agulha, pode ser de qualquer um dos lados, ou desse ou desse. Vou puxar e vou dar um nó aqui, gente, ó. Ó, veio essa pontinha aqui, ó, deixou uma pontinha aqui sobrando, vou fazer essas nózinhos aqui, ó. Ó, dá bastante nózinhos aqui, ou se você, aí fica ao seu critério, tá, gente? Se você não quiser fazer essa renda aqui, tudo bem, você pode fazer qualquer outro trancinha aqui, tá? No local dessa renda, ou só deixar desse jeito mesmo e fazer a gladiadora. Fica ao seu critério. Para reforçar, ó, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa aqui nessa pérola, vou cortar essa ponta aqui. Ok, ó, vou pegar a minha agulha e vou passar nessa pérola, ó, e vou puxar. Puxei aqui, agora você vai pegar três, sete pérolas, perdão, sete pérolas de número 3 e vai colocar na sua agulha. Pronto, ó, coloquei aqui as sete pérolas e centralizei. Vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro pérolas, ó. Na quarta pérolas, nessa direção, eu passo a minha agulha nessa quarta pérola e vou puxar. Olha aí, ó, tá vendo, ó, fiz isso aqui, ó. Agora eu vou pegar mais três pérolas de número 3 e vou colocar na minha linha. Ó, você puxa assim, ó, para ficar bem acochadinho. Vou, coloquei as três pérolas, vou passar aqui, ó, e vou puxar. Olha aí, ó, deu esse resultado. Vou pegar, ó, meu nalho saiu aqui, vou passar ele nessa pérola. Vou puxar e vou passar nessa outra aqui, tá? E vou puxar o fio todo. Após o seu nalho sair aqui, você vai colocar mais sete pérolas, tá? E vai centralizar aqui, ó, sete pérolas de número 3. Você vai fazer o que eu fiz aqui, ó, vai contar aqui, ó, só que agora por esse outro lado, ó, vai contar quatro pérolas. Na quarta pérola, você vem por aqui, ó, ó, contou as quatro pérolas, você passa a tua agulha sempre pelo lado contrário da linha, tá vendo, ó, e você vai puxar. Ó, vai empurrar assim, para acochar, ficar bem bonitinho. Você vai pegar agora e colocar na sua linha apenas uma pérola, ó, você vai colocar uma pérola de número 3 e vai centralizar ela. Olha aí, ó, dessa forma. O que você vai fazer? Você vai contar aqui, ó, ó, daqui, ó, uma, duas, duas pérolas, ó, tá vendo, ó, duas pérolas. Você vai descer com a sua agulha por dentro dessas últimas duas pérolas aqui, ó, tá, ó, e passou na pérola. Você vai puxar. Olha só, puxou, ó, ficou bonitinho. Seu nalho saiu aqui, agora o que você vai fazer? Passa nessa pérola aqui, ó, você vai fazer. Agora, você vai subir, ó, com a tua agulha aqui por dentro dessa pérola e por dentro das primeiras duas pérolas, tá vendo, ó, e vai puxar. Ó, chegou nessa parte aqui, ó, tá vendo, ó, onde o seu nalho saiu, você vai tá adicionando cinco pérolas, ó, de número 3. Vai centralizar ela aqui, bem acolhadinha e você vai contar aqui quatro pérolas. Uma, duas, três, quatro. Vai sobrar uma, tá vendo, ó, você vai passar, ó, nesse sentido pra lá, ó. Você vai passar a agulha na quarta pérola e vai puxar. Pronto, gente, ó, coloquei, ó, fizemos isso aqui. Agora, você vai pegar três pérolas de número 3. E a sequência, gente, vai ser sempre essa. Colocou as três pérolas, você vem aqui na próxima aqui, ó, pra fechar e vai puxar, ó. Pronto, agora você acolcha. Ó, vai formando isso aqui, ó, tá vendo como fica lindo? Aí, novamente, você vai fazer como fizemos. Vai aqui e já sobe com a sua agulha aqui, ó. Vai adicionar as sete pérolas e você vai fazer essa sequência sempre assim. Sempre uma vai vir aqui, livre aqui e a outra que você fizer, você já vai subir como fizemos a última. Vai subir já por aqui, ó, tipo assim e sair na pérola, tá? Então, eu vou dar aqui o andamento. Quando chegar aqui na nossa voltinha, eu volto aqui com vocês pra ensinar a fazer a curva. É, então, pessoal, ó, cheguei na curvinha, fiz até aqui, tá vendo, ó? Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Então, eu venho com o meu fio aqui, olha onde saiu, ó. Eu venho aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, fiz a sequência aqui de sete pérolas e fiz o quadradinho aqui. Vou pegar mais três pérolas. Uma, duas, três, certo? E vou passar aqui, ó, ó. Vou passar a minha agulha nessa pérola, ó. Nessa pérola aqui e ela vai sair aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, vamos puxar. Ok, ó. Fiz desse jeito aqui, ó. Vou vir com a minha agulha por dentro dessa pérola, dessa outra pérola aqui. E de mais essa aqui, ó. E vamos puxar aqui pra fazer a sequência. Ok. Chegou aqui a minha linha, você vai pegar essa primeira pérola e vai passar a sua agulha dentro dela, ó. Nessa primeira pérolazinha. Vamos puxar. Ok, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Então, gente. Chegou aqui, você vai adicionar cinco pérolas. Colocou as cinco pérolas. Você vai contar aqui da mesma forma, ó. Ó. Chegou aqui nessa parte, tá, ó. Meu fio de nalho saiu aqui, né. Você vai colocar seis pérolas de número três. Aqui, ó. Seis pérolas. Você vai contar quatro pérolas e vai voltar a sua linha com a tua agulha aqui por dentro da quarta pérola. Você vai puxar aqui e vai acochar, ó. Aqui você vai colocar uma pérola. Uma pérola. E vai passar aqui, ó. Nessa pérola aqui, descendo por dentro de duas, certo? E vai puxar. Isso aqui dá um vira-volta danado, viu, gente? Pra fazer a cabecinha lá de cima, pra ficar bem bonitinho. Se você quiser deixar assim, mas eu não deixei. Você vai vir aqui, ó. Por dentro dessa pérola. Por dentro dessa outra. E vai fazer essa trajetória aqui. Opa. Que eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Vai passar por dentro dessa mesma pérola. Você vai andar aqui, ó. Por dentro dessa pérola. Ó. Deste lado aqui. Em uma pérola, ó. Em mais uma pérola. E vai puxar. Aqui, você vai colocar agora cinco pérolas, tá? De número três. Colocada as cinco pérolas. Você vai contar quatro aqui, ó. Vai sobrar uma. Passa a sua agulha por dentro dessa quarta pérola. Tá? Você vai puxar aqui. Pronto. Vai centralizar. Acochar bem bonitinho. Você vai pegar uma pérola. Colocou uma pérola. Você vai vir aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Contar uma, duas. Nessa pérola aqui, ó. Você vai passar por dentro dela. E dessa outra, ó. E já nessa de número seis também, ó. Olha onde a sua agulha saiu, ó. Tá vendo? Aqui, você vai puxar. Ó. Eu fiz assim, ó. Pronto. Pra ficar bonitinho aqui. Tá vendo, ó. Como ficou a curvinha, ó. Ficou bem bonito. Agora aqui, vamos descer aqui. Certo? Descer aqui por dentro. Vou passar nessa pérola. E aqui, ó. Vamos continuar normalmente do jeito que a gente fez o outro lado. A partir daqui, ó. Você já vai fazer... Opa. Você já vai fazer, gente. Normalmente a nossa trancinha, ó. Tá, ó. Desse mesmo jeito aqui. Ok, ó. Essa curvinha ficou linda. Agora, vamos lá. Vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal. Olha, já terminei, ó. Fiz toda a rendinha aqui. Agora, vamos fazer o acabamento. Aqui, ó. Com pérolas número quatro. É muito simples. Com o mesmo fio, ó. Que dá de fazer, tá? Tanto que eu disse pra vocês tirar. Ó. Onde ele sai. Então, vamos por aqui. Passa nessa outra pérola aqui, ó. E vamos subir nessas pérolas aqui, ó. Nessas três pérolas, ó. Número três. Vamos puxar. A coxa aqui pra não ficar folgado, tá? Puxa. Vem nessa pérola, ó. Nessa pérola do meio. Você vai puxar. Puxa aqui. Pra ficar acochadinho. Agora, você sobe nessa outra pérola aqui, ó. Certo? Pronto. Puxou. Agora, vamos pegar aqui a pérola número quatro. Eu vou usar a marronzinha também. Coloque aqui, ó. Na tua agulha. Vem com a tua agulha. Desce por dentro dessa pérola, ó. Certo? Desce a pérola aqui. Puxa aqui. Passe por dentro dessa outra aqui, ó. Puxa aqui. E você vai sair por cima aqui, ó. Subir nessa aqui, ó. Vai ser sempre assim. Agora, você vai puxar. E a sua pérola vai ficar encaixadinha aqui, bonitinha. Tá vendo, ó. Desse jeito. Chegou aqui, você vai pegar outra pérola. Faz a mesma coisa, ó. Vai descer nessa aqui, ó. Pronto. Você vai puxar, ó. Passa nessa aqui. Não tem dificuldade. Sobe nessa aqui. E é só puxar. A sua pérola vai ficar aqui, ó. Pronto. Você vai fazer isso, gente. Em tudo. Todas. Inclusive, aqui na voltinha. É a mesma coisa, ó. Chegando aqui na voltinha. A pérola, ó. Vai sair aqui, ó. Entendeu? A sua agulha vai chegar nesse lugarzinho aqui. Aqui você vai colocar a pérola. Fazendo aqui pra vocês verem. Você vai colocar a pérola. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, gente. Nessa. Você vai vir nessa pérola aqui, ó. Não é nessa aqui de cima, tá? Você vem nessa aqui, ó. Ó. Você vem nessa aqui, tá? Esquece essa aqui de cima. Você vem nessa. Você passa a agulha aqui, ó. Pronto. Passou aqui. Ok, ó. Você vem aqui certinho. Pronto. Você puxa, ó. Sua pérola vai ficar aqui. Tá vendo? Você vai subir aqui, ó. Por essa pode ser já aqui, ó. Nessa pérola. Você vai subir nessa outra aqui, ó. Pronto. Chegou aqui, você puxa. Você vai colocar a sua pérola de número 4, normal. E já vem aqui nessa próxima aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. Vai ficar desse jeito. Tá vendo, ó. Não tem dificuldade, tá? Chegando aqui na voltinha, você vai fazer isso. E eu vou continuar pra terminar e voltar com vocês. Olha aí, gente. Terminei de fazer todo o contorno aqui, ó. Tá vendo, ó. Com pérola 4. Você pode usar também pérola 3, gente. Creio que vai dar certo. Pérola 3 dá certo também, viu. Agora aqui, vamos arrematar nosso nalho, ó. Onde o fio saiu aqui. Vou descer com ele aqui, ó. Passar aí lá nas pérolas de número 6. Ó. Tá vendo, ó. Bem aqui nessa pérola, eu vou dar aquele nózinho, ó. Que a gente sempre dá, finalizando o trama, ó. Vou aqui. Passa o fio aqui e na laçada, ó. Puxar o nó pra dentro da pérola. Fazer isso novamente. Passa o nó aqui. Venho aqui agora nessa pérola. Ó. Sobe nessa pérola. Opa. Vai puxar. E vai vir nessa outra aqui, ó. Tá, ó. Ou nessa aqui. E você vai dar novamente do nó e cortar o fio. Pronto. Tá no jeito. Pra costurar, eu vou deixar o link aqui, tá, gente. Como eu ensino a costurar essa trama. Agora, vamos lá continuar fazer o nosso chinelo. Você vai usar agora o nalho 40. Você vai tirar aqui um pouco de nalho. Eu tirei aqui um pouco mais de meio metro. Você vai pegar e fazer a seguinte forma. Na trama aqui, ó. Você pode fazer isso aqui depois que você costurar também o chinelo. Ou você pode fazer como eu vou fazer agora. Conta aqui, ó. Um, dois, três. Nessa terceira pérola, você vai passar o fio aqui por dentro dela, ó. Tá vendo, ó. Vai passar aqui. E vai centralizar as duas pontas assim, ó. Tá? Pronto, ó. Vou virar assim, ó. É pra ficar bem melhor. Virei pro outro lado. O que que a gente vai fazer agora? Nessa ponta aqui do lado de dentro. Tá vendo? Dessa ponta que fica pra dentro aqui. Você vai pegar uma pérola de número oito. E vai colocar nela. Pronto. Coloquei nela. Na outra ponta, você vai pegar a pérola de número seis. Aqui. E vai colocar nela. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aí, ó. Ficou desse jeito aqui, tá? Agora vamos pegar uma outra pérola de número seis. E vamos cruzar aqui com a ponta. E aqui você vai fazer uma carreirinha de cabeça de Mickey. Ó, tá vendo, ó. Dessa forma aqui. Você vai fazer a carreirinha aqui. Uma de cada lado. Tudo de pérola número seis agora. Olha só. Pronto. Essa carreirinha aqui, você vai fazer uma sequência de doze pérolas, ó. Contando dessa pérola aqui, ó. Tá vendo, ó. Dessa pérola, você vai contar, ó. No meio aqui, vai pegar doze pérolas. Uma, duas, né. Você vai fazer a carreirinha com doze pérolas. Ó, gente. Já fiz a carreirinha com doze. Aqui, você vai dar um nozinho, ó. Como você dá aí. Não sei o jeito que você arremata. Se você for iniciante. É dessa forma, ó. Vai dar aqui dois nozinhos. Vai pegar uma ponta dessas e passar por aqui, ó. Nessa pérola. E vai puxar o nó aqui pra dentro. Pronto. Aqui eu faço da seguinte forma. Eu ando essa ponta aqui. Vou pegar a outra ponta. Vou passar aqui por dentro. Ela vai sair aqui, ó. E vai se encontrar com essa outra ponta. Ó. Se encontrou as duas aqui. Aqui eu vou dar novamente, ó. Mais dois nozinhos. Com as duas pontas juntas. Novamente. Vou dar dois nozinhos. E volto com uma dos nalhos aqui, ó. Por dentro dessa pérola, ó. Dessa aqui, ó. E puxa. Ó. Agora você acocha as duas pontas. Pega uma das pontas. Faz isso aqui, ó. Volta por aqui. Passa a ponta na laçadinha. Puxa pra dentro. Se você quiser, pode fazer na outra também. Mas não é necessário. Então aqui você corta essa pontinha aqui. As duas pontas. Ó. Só lembrando que esse é pro modelo 37. Se você for fazer pro modelo maior. Tipo 40. É... Esse mesmo tamanho vai servir. Se você fazer pro modelo, é... 35 ou 34. Você vai diminuir uma carreira dessa. Tá, gente? Você vai medir de acordo com o pé da cliente. Você vai diminuir uma carreira dessa. Agora aqui vamos tirar outro fio de nalho do mesmo tamanho. Vamos contar aqui, ó. Ó. Vamos contar, ó. Uma, duas, três. Na terceira carreira aqui, na terceira pérola. Você vai fazer essa mesma sequência. Com a pérola aqui pra dentro. Vamos fazer o mesmo tamanho. Outra carreirinha dessa aqui. Olha aí, gente. Pronto, ó. Ficou dessa forma aqui que vocês estão vendo. Tá, ó. Fiz as duas carreiras já. Agora aqui. Vamos fazer o contorno do meio. Eu tirei aqui. É um pouco mais de um metro de nalho 40. Você vai pegar ele aqui. O que você vai fazer? A gente vai começar a fazer a partir daqui, ó. Dessa pérola aqui, ó. Nessa pérola aqui. Ou pode ser pelo outro lado. Você que sabe. Ó. Vou passar a minha agulha aqui, ó. Pegando o fio de nalho. Vou puxar ele aqui. E, né. Com a ponta aqui, ó. As duas pontas. Eu vou dar aqui dois nol nessa linha. Vou dar dois nol aqui. Vou pegar a minha agulha. E vou passar por dentro dessa pérola, ó. Tá? Vou passar aqui. Pronto. Aqui, vamos acochar. Essa ponta aqui, ó. Eu vou vir com ela aqui por baixo. E passo na laçadinha. E vou puxar o nol pra dentro da pérola. Vou acochando aqui. Vou fazer vários nós aqui. Até não... Negoçar mais. Tá vendo, ó. Quando você puxar, o nol não ir pra lá. Aqui, pra reforçar, eu venho aqui, ó. Nessa aqui, ó. Passo o fio aqui por dentro. Certo? Aqui. E com o fio. Ou com esse, ou com esse. Você volta aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa. Pronto. Aqui você dá uns dois ou três nozinhos. E corta essa pontinha aqui, tá? Ok, ó. Feito isso. Eu vou pegar a minha agulha e passar aqui nessa pérola. E vou puxar. Vamos trabalhar agora com a pérola três e a pérola quatro marrom. Vou pegar quatro pérolas de número três. Vou colocar aqui quatro pérolas de número três. Certo? Uma pérola de número quatro. E mais quatro pérolas de número três. Duas, três, quatro. Certo? Ó. Feito isso aqui, gente. Ó. A que seria reta com ela era essa pérola aqui. Ao invés de eu passar nela, eu vou passar na próxima aqui, ó. Vou deixar essa aqui e vou passar nessa aqui, ó. Pronto. Vou puxar. Vai fazer isso aqui, tá vendo, ó. Ok, ó. Agora eu venho aqui com a minha agulha, passo aqui por dentro. Passo aqui nessa pérola. Vou puxar, ó. Vou colocar quatro pérolas de número três na minha agulha novamente. Ó. Coloquei as quatro. Eu venho aqui e passo a minha agulha dentro da pérola de número quatro. Vou puxar. Ok. A costa pra ficar justinho. Coloque mais quatro pérolas de número três. Feito isso, você vai passar agora a agulha na próxima pérola aqui, ó. Era nessa, né, que saiu. Agora passa nesta aqui. Pronto. Olha aí, ó. A costa pra ficar bem justinho. Olha como ficou. Você vai andar com a agulha aqui nessa pérola e vai sair na próxima. E aqui você vai colocar a mesma quantidade de pérolas que a gente colocou no início. Olha aí, ó. Colocou a quantidade de pérolas. Aqui, ó. Você vai pular essa aqui, essa pérola e você vai colocar na próxima, ó. Tá vendo, ó. Você vai puxar. Certo, ó. Fez isso aqui. Agora você vai voltar aqui por dentro e vai sair nessa aqui, ó. Pronto. E vai puxar. Vai colocar as quatro pérolas e fazer a mesma sequência. Tá vendo aqui, ó. Coloquei. Passo aqui por dentro. E aqui você vai novamente colocar mais quatro pérolas e já passar nessa aqui. E você vai fazer isso em todas as pérolas, tá, gente? Até no último aqui, ó. Então, eu vou terminar aqui e fazer do mesmo jeitinho e volto com vocês. Olha aí, gente. Já terminei aqui, fiz o arremate e finalizou dessa forma. Agora vamos pra parte do calcanhar. Se você já faz, já sabe fazer o calcanhar, mas pra você que não sabe, então vamos lá fazer, faça a sequência que eu vou fazer aqui. É, eu tirei aqui, é, um pouco mais de dois metros de nário cinquenta pra fazer o calcanhar. E eu vou fazer usando uma ponta só. Coloquei uma agulha aqui na outra ponta e vamos fazer a sequência que eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Ó. Coloquei quatro pérolas de número quatro assim, dei o nó e aqui vamos continuar. É, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar três pérolas e vamos fazer uma carreira de quinze pérolas. Já aqui mostrar pra vocês. Coloquei três pérolas e venho aqui, ó. Passo aqui por dentro dessa pérola e vou puxar. Ó, e venho com o meu fio, passo aqui, saio nessa pérola. É, então, gente, vai ser quinze carreiras dessa forma aqui, ó. Quinze pérolas. Aqui já tem uma, duas, três. Vocês vão fazer uma sequência de quinze pérolas, uma cabecinha de Mickey, tá? Olha, gente, já fiz a carreirinha com quinze pérolas. Ó, o meu fio de nário saiu aqui. Então, a gente vai fazer de forma uma pirâmide. Você vai vir aqui agora, passa dentro dessa pérola, deixa aquela e vai puxar aqui a sua linha. Feito isso, você vai pegar três pérolas, vai colocar aqui. Certo? E vai vir nessa pérola aqui, na mesma pérola, pelo outro lado e vai colocar, você vai puxar aqui. Ó, saiu aqui, agora você já sobe por essa pérola, ó, pra não passar pra cá. E vai puxar. A partir daqui, você vai colocando duas pérolas, ó. Vou colocar duas, tá vendo, ó. Venho aqui na próxima pérola, ó. Passo a minha agulha por aqui. E aqui eu já subo, ó, por cima, ó. Vai sair no mesmo lugar, tá vendo, ó. Vou puxar. Ó, saiu aqui, agora aqui eu já venho, ó, com a minha agulha aqui por dentro, desta aqui. Vou descer nessa, ó, e já vou sair na próxima. Tá vendo? Então, vai ser sempre assim. Uma sempre vem por cima e outra por baixo, ó. Balançar aí, pronto. Agora você vai fazer essa sequência aqui, ó. Novamente, eu vou botar duas. E já venho aqui por cima, ó. Já vou sair aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou puxar. Pronto. Aqui eu já levo por cima desta aqui. E puxo também, já pra mim, colocar mais as duas pérolas e continuar. Você vai fazer isso aqui, ó. Na carreira toda, até nessa última pérola. Você vai fazer de forma de pirâmide, que lá no final vai sobrar duas pérolas, assim, ó. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando chegar aqui, fazer essa parte, aí eu vou ensinar, voltar pra vocês como que iniciar a outra. Olha, gente. Já terminei a segunda carreira. Tá vendo que vai ficando tipo uma pirâmidezinha, ó. Ó, onde reparei. Agora aqui, pra continuar a outra fileira e as demais, vai ser sempre assim. Você sempre deixa uma aqui sobrando. Se o fio saiu aqui, você já vai começar a fazer desta pérola aqui, ó. E vai finalizar sempre deixando uma também, ó. Tá? E a outra que você for fazer vai ser a mesma forma. Olha aí, gente. Então, ela termina desse jeito aqui, como eu disse. Agora aqui, o fio saiu aqui, eu venho aqui em uma dessas pérolas ou na outra. E eu vou subir mais três carreirinhas aqui, ó. Mais duas carreirinhas, perdão. Da forma que eu vou fazer aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo. Eu vou subir aqui duas carreirinhas, uma do lado da outra, ó. Colocar três aqui. Aí, já passo nessa aqui. Aqui eu já vou colocar... Já venho aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Nessa pérola. Pronto. Vou colocar duas. Já desço aqui, ó. Por dentro desta. E saio nesta aqui. Vou subir com a minha agulha aqui, ó. Certo? Saio aqui e vou fazer mais outra carreirinha da mesma forma. Olha aí, ó. Desse jeitinho, tá? Agora, essa ponta que sobrou, você vai descer com ela por aqui. Vou já explicar pra vocês. Tá acolchando aqui. Puxa aqui e acolcha, tá? Vai sair aqui. Pra cá. Pronto. Olha só. Tá vendo o que fica essas vaguinhas aqui das pérolas, ó. Eu pego essa ponta aqui e desço por dentro de todas essas pérolas aqui, ó. Das laterais, ó. Pra fechar essas vaguinhas aí, ó. Desço aqui por dentro delas todinhas, ó. Tá vendo, ó. Vou descer por dentro de todas. Olha aí, ó. Aqui eu vou passar aqui e dar só um nozinho, ó. E vou esconder dentro da pérola. Vou vir por aqui. E já que eu ensino pra vocês fazer o outro lado. Vou subir. Vou subir aqui. E nessa pérola aqui, ó. Você vai fazer o arremate, ó. Ó. Vem aqui e vai esconder o fio aqui dentro. Você vai fazer isso mais uma vez, tá? E vai cortar aqui e queimar a pontinha. Ó. Agora você tira outro pedaço de fio e vai vir daqui também, de novo, ó. E vai emendar, ó. Ó. Seu agulha tem que sair por essa pérola, tá vendo, ó. Então você vai emendar aqui nessa pérola, ó. Nessa aqui subindo, ó. Tá vendo, ó. Você vai fazer aquela mesma emenda que a gente fez lá atrás nos outros fios. E a tua agulha vai sair aqui. Entendeu? E vai descer. Aqui você vai emendar o fio e cortar a pontinha e queimar pra ficar bem seguro. Olha. Então, gente, ó. Esse aqui tá finalizado já o nosso calcanhar. Você vai pegar aí um, eu tirei aqui um metro e meio por aí de nalho, quarenta. Você vai amarrar ele aqui e vai sair aqui nessa pérola, tá? Na outra ponta você coloca uma agulha. Assim, tá? Vai sair aqui nessa pérola. Vamos agora fazer essa parte aqui, ó. Vamos começar a fazer aqui. Você vai fazer aí... Eu usei cinco pedaços desse aqui. Facinho de fazer, tá vendo? Você vai fazer cinco desses. Eu usei com pérola oito e fiz com nalho quarenta. Então faça cinco deles, que é o que vamos utilizar aqui. Pra fazer essas partes aqui, tá vendo, ó. Então, essa parte aqui vai emendar com essa aqui, ó. Entendeu? Então, bora lá começar. Com o nosso fio colado aqui já, ó. Amarrado aqui, saído nessa pérola. Você vai colocar oito pérolas de número três. Colocou as oito pérolas de número três. Você vai pegar o coisinha desse aqui, ó. Você vai colocar ele assim, tá vendo, ó. Desse formato aqui. Você vai pegar, ó. Se tá aqui de baixo, de cima aqui, ó. De baixo. Você vai colocar, passar a agulha de baixo pra cima. Nessa pérola. Você vai puxar. Ó. Vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai colocar mais oito pérolas de número três. Colocado as oito pérolas de número três. Você vai vir aqui nessa mesma pérola, ó. E vai voltar com a agulha aqui por dentro dela, ó. Tá vendo, ó. Ok. Pra gente fazer a outra parte. Ou você pode vir por dentro, ó. Porque o fio, nosso fio tem que sair nessa ou nessa. Você pode vir por aqui, tá. E vai sair aqui, aqui. Mas por aqui é mais fácil, ó. Então a gente vem aqui, ó. A minha agulha pra sair nessa pérola aqui, ó. Entendeu? Feito isso aqui, ó. O nosso nalho saiu aqui. Você vai pegar, ó. Mais oito pérolas, ó. Olha onde o fio saiu. E colocar, ó. Coloquei mais oito pérolas. Você vem aqui, ó. Por cima. De cima pra baixo, ó. Nessa pérola aqui, ó. Tá? Você vai puxar. Pronto, ó. Fizemos isso aqui. Você vai adicionar mais oito pérolas. Colocado as oito pérolas. Você vai vir aqui, ó. De baixo pra cima. Nessa mesma pérola aqui. E passar a agulha. E você vai puxar. Ok, ó. Fez esses anéis aqui. Agora você vai passar a sua agulha por dentro dessas pérolas aqui, ó. E a tua agulha vai sair nessa pérola, ó. Tá? Pronto. Saiu aqui, gente, ó. Você vai colocar mais oito pérolas de número três. Vai ser sempre a mesma sequência, tá? Aqui colocado. Você vai pegar o outro. O outro bordado desse aqui. Vai colocar aqui do lado, ó. Você vai descer, ó. Agulha por dentro da primeira pérola, ó. E vai puxar, ó. Tá vendo, ó. Da mesma forma, ó. Vai ficar assim. Agora você vai colocar mais oito pérolas e passar aqui, ó. Coloquei as oito pérolas aqui, ó. Agora eu passo aqui, ó. Subindo nessa pérola aqui, ó. Entendeu, ó. Pronto, ó. Fez isso aqui. Agora aqui, você vem por aqui, ó. Tá, ó. Vem aqui. Pro seu... A sua linha... Pro tua agulha sair nessa outra pérola aqui, ó. Pronto, gente, ó. Feito isso, você vai fazer a mesma sequência aqui. Aí você vai continuar fazendo nessas duas pérolas. E vai adicionar mais uma. Deste lado aqui, vamos fazer três assim. Quando eu vou colocar essas três aqui, volto pra gente fazer já emendando aqui nessa parte. Ó. Terminei aqui. Agora vamos pegar essa parte aqui. Ó. Vai ser colocado dessa forma aqui, ó. Ó. Desse jeito. Tá vendo, ó. Coloquei aqui a pérola, oito pérolas. Eu venho aqui, nessa carreira aqui, na primeira pérola e vou descer aqui, ó. Certo? Vou puxar. Ó. Pra emendar, tá vendo? Vou colocar mais oito pérolas. Colocado aqui. Entendeu? As oito pérolas. Eu venho aqui nessa aqui e passo a minha agulha dentro dela. Pronto. Vou puxar. Olha só, ó. Agora vamos fazer a mesma coisa. Eu vou passar a minha linha por aqui. Vai sair nessa pérola aqui. Ó. Feito aqui agora, ó. Coloquei as oito. Eu venho aqui na segunda pérola, ó. Dessa carreira aqui. E subo com a minha agulha por cima dela. Tá vendo, ó. Vou puxar. Acosto aqui pra ficar bem firmezinho, tá, gente? Agora eu coloco mais oito pérolas e passo aqui nessa pérola. Ó. Então. Agora aqui, ó. Eu vou passar a minha agulha. Tá vendo, ó. Vou passar por aqui, por dentro dessas pérolas. E vou passar aqui por dentro, ó. Ela vai sair aqui nessa pérola aqui, ó. Ou pode sair nessa ou nessa, tá? Que é as duas que vamos usar da mesma forma. E você vai fazer a mesma forma aqui, ó. Tá, ó. Então, eu vou fazer até aqui nessa parte. E aqui eu volto pra ensinar pra vocês como faz aqui já o abutuador. Voltando aqui. Então, olha só, gente. Aqui já vamos pra parte do abutuador. Eu coloquei aqui, ó. Fiz essa sequência aqui. Coloquei mais oito pérolas e mais uma número oito. E eu passo ela aqui nessa pérola. Você pode estar fazendo uma por uma. Primeiro vamos fazer essa. E do jeito que eu fazer essa, a gente faz essa outra aqui, ó. Aqui eu levo a minha agulha aqui por dentro, ó. Vou sair lá na pérola de número oito. Pronto. Ok. Deixa eu explicar aqui algo pra vocês. Se, como eu disse, se você for fazer um chinelo menor. Você pode estar diminuindo uma carreira dessa, tá? Ao invés de colocar três aqui, você coloca duas. Com tamanho 34, você diminui uma dessa, tá? E aqui também, da mesma forma. Você pode estar, não precisa diminuir aqui. Você pode estar diminuindo ou a quantidade de pérolas, tá? Entendeu? E, ou aqui, ó. Quando chegar aqui, você já faz essa parte que a gente vai fazer aqui. Bora lá. E agora você pega aí, cinco pérolas de número quatro. Coloca na agulha. Colocada as cinco pérolas, você vem por este lado e passa a tua agulha aqui dentro. Ok. Agora aqui, ó. Você vai pegar com a sua agulha aqui dentro. E vai sair na pérola do meio, ó. Tem cinco pérolas, então passa duas e fica na terceira pérola. Pronto. Agora você coloca nove pérolas de número quatro. Colocada as nove pérolas, você vem e passa a tua agulha aqui voltando por dentro da mesma pérola. Ok, ó. Não precisa acochar muito, não. Agora você vai colocar a sua agulha, ó. Vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta pérola, a sua agulha para na quinta pérola. Ó. Aqui eu coloquei mais três pérolas agora. Pode sair aqui. Aí você vem e passa por dentro, ó. Dessa mesma pérola. Pronto. Vai com a tua linha aqui, ó. E sai nessa pérola do meio aqui, ó. E aqui você coloca mais nove pérolas. Porque vamos fazer dois. Porque pode ter alguém, hein, tá? Com um pezinho gordo, outro alguém com um pezinho magrinho. Por isso que eu vou fazer com duas argolinhas dessas aqui, tá, ó. Então agora vamos fazer a outra. Coloca mais nove pérolas. Olha aí, ó. Desse jeito. Pra reforçar, gente, você vai voltar com a tua agulha por dentro de todas essas pérolas aqui. Vai sair com ela aqui novamente, tá? Se o nalho que você tá aqui não der de fazer o outro, você vai emendar o nalho que vai finalizar com esse aqui, tá? Qualquer dessas pérolas. Vai emendar ela aqui de novo e vai fazer aqui a mesma coisa que fizemos aqui, tá? É. Pronto, pessoal. Já fizemos aqui, ó. Essas duas partes. Agora vamos fazer a outra parte, ó. Ó. Você vai fazer dessa mesma forma, ó. Uma parte que fizemos aqui. Vamos só fazer agora o abotoadorzinho, tá? Bora lá. Com o fio aqui, ó. Onde saiu. Vou usar o abotoador da mesma forma. Vou colocar aqui oito pérolas de número três. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Agora aqui. Vamos pegar três pérolas de número quatro. Colocar aqui. Três. Uma pérola de número dez. Ó. Colocar. E mais uma pérola de número quatro. Vamos fazer dessa forma aqui. E o outro lado também do mesmo jeito. Pronto. Aqui. Agora aqui eu vou voltar por dentro, ó. Deixa a pérola de número quatro. Volto por dentro da pérola dez. Ok. Vou acochar aqui e puxar. Vou passar aqui, ó. Nenhuma da... Na primeira pérola número quatro. Vou descer, ó. Pronto. Vou acochar aqui. Pra ficar justinho. Vou colocar duas pérolas novamente de número quatro. Pronto. E aqui eu venho por esse outro lado aqui. Nessa pérola de número oito. E vou puxar. Ó. Pronto. Já está feito o abotoadorzinho. Agora eu vou descer aqui, ó. Por dentro dessas pérolas. Vou passar aqui e o meu... Minha agulha sair nessa pérola aqui. Pronto, pessoal. Já está pronto, ó. Do jeito que eu fiz um, eu fiz o outro. E aqui são os abotoadores, ó. Que você vai usar pra, ó. Tá vendo, ó. Passa aqui por dentro, ó. Pronto. Fica bem firme. Olha aqui, ó. O chinelo pronto pra você ver, ó. Você vai abotoar ou aqui ou aqui, ó. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá. Não esqueça de deixar like no vídeo. De compartilhar se você puder. Eu vou deixar aqui o link, tá. Embaixo na descrição do vídeo. O como vocês costuram o calcanhar. E como costura a trama simples. Tá vendo, ó. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, um beijo no coração de vocês. Quero dizer que é muito importante, gente. O like de vocês. As visualizações, viu. Pra nós, youtubers. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.